Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Ruzon Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Ruzon Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre as oportunidades e desafios do mercado de geração distribuída no Brasil. Por isso, temos a honra de receber aqui, nos nossos estúdios virtuais, o Rafael Vignoli, fundador e CEO da Leman, uma das principais startups do segmento do país. Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho mais do que a gente está fazendo e nossa visão de mercado. Rafael, obrigado mais uma vez. Bom, e para participar comigo dessa conversa, tenho aqui meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo e você? Rafael, tudo bom? Obrigado pela presença. Pessoal aí, nossos ouvintes também, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. Obrigado pela audiência. Vamos para mais um. Rafael, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre a Leman, como é que vocês desenvolveram esse projeto, qual é a origem, qual é a proposta principal e quais foram os principais resultados que vocês alcançaram até o momento. A Leman a gente fundou em setembro de 2019. Na época, a gente levantou um milhão de dólares. A gente acabou virando a primeira startup no setor de energia a levantar dinheiro com fundo de VC, que são esses fundos que estão olhando mais para... Primeiro startup é o setor de energia, né? Olhando um pouco mais para investimentos em tecnologia. E fundamos eu e o Luciano, que é meu amigo da época de colégio de Brasília, e ele que puxa um pouco mais o lado aí de tecnologia e dados. De onde que surgiu, assim, a ideia da gente fundar a Leman? Eu já estive dos dois lados do nosso marketplace. Então, eu já fui um gerador de energia e eu já fui também um consumidor de energia do nosso marketplace. Então, assim, como gerador, eu senti as dores de conseguir acessar esse mercado mais do varejo, que a gente chama no mercado de energia. Então, pensa que hoje no Brasil a gente tem aí, são um pouco mais de 80 milhões de unidades consumidoras que estão no mercado cativo e que a gente brinca que não tem nem a figura do cliente nesse mercado, que existe a figura do pagador de conta de energia. Pô, Rafa, mas como assim? A experiência que essa turma tem é de chegar à conta de energia no final do mês, muitas vezes apontando o papel, e ter que pagar. É isso aí, que se resume a experiência. E eu, como antigamente eu fui empreendedor, assim, também do setor de clínicas, academia, e tal, a conta de energia era uma das contas que mais doía, assim, no meu bolso. E eu sempre estava buscando alternativas aqui de conseguir reduzir essa conta de energia, só que eu não me limitava muito a falar com a turma que trabalhava comigo a desligar o ar-condicionado, a ser mais consciente, assim, no uso da conta de energia, e faltava informação mesmo. E eu ficava na torcida para que no final do mês a conta viesse mais barata. Então, acho que essa experiência, assim, como consumidor mesmo, né, e aí dono de pequeno negócio, assim, e também como gerador buscando construir essas usinas, levantar capital para conseguir acessar mais o mercado, fez com que surgisse essa ideia, assim, da gente criar uma empresa que tivesse um DNA muito forte, assim, voltado mais para a tecnologia, e principalmente, assim, que tivesse esse olhar, eu diria que quase obsessivo, assim, para esse consumidor de energia. Tentando mudar um pouco o status quo, que é a maneira como a gente enxerga que é o mercado hoje no Brasil, para a maior parte dos consumidores de energia, que é essa figura do pagador de contas de energia, não tem nem a figura do cliente. Os consumidores nem se sentem clientes ainda aqui no Brasil, no mercado de energia. Então, acho que, aí, em termos de inovação, em termos de, quando a gente pensa um pouquinho mais, assim, também, em termos de transição energética, eu diria que a gente tem um mar de oportunidades. A gente tem bastante coisa ainda para construir e para poder, eu acho que, destravar mesmo o potencial que o Brasil tem, para a gente poder acelerar esse processo aí de transição energética. Perfeito, Rafael. Eu queria, daí, que vocês, se você pudesse, aprofundasse um pouquinho, né, no tipo de solução que vocês oferecem, né, exatamente como é que a Lema chega para resolver essa dor aí. A solução da Lema, ela é bem simples, no mercado de geração distribuída. A gente é um marketplace e que tem dois clientes, tá? A gente tem o lado da oferta aqui, que são os geradores de energia. Então, do lado do gerador, a nossa principal proposta de valor é piece of mine. Então, como assim, né? A gente tem geradores que estão botando milhões de reais em usinas descentralizadas, então, pequenas usinas. Então, por exemplo, uma usina solar, tem também biogás de cana-de-açúcar. Então, qualquer fonte, desde que seja mais renovável, assim, e tem esse viés mais sustentável, estão botando milhões de reais e querem, uma vez que a usina esteja conectada na redistribuição, eles consigam ter paz. Aqui, consigam ter alguém que consiga fazer essa conexão com a distribuidora, fazer toda a gestão dos créditos de energia e fazer essa interface com o cliente. Então, para o lado da geração, dos nossos geradores, esse é um pouco o papel da Lema. Se a gente faz bem esse nosso trabalho, a gente acaba, na prática, e está muito conectado com a nossa missão, a gente destrava o potencial que o Brasil tem para uma energia mais descentralizada e descarbonizada. Do lado do cliente, aqui, do consumidor de energia, ele não entende nada desse mercado. Acho que essa relação que ele tem hoje com o mercado de energia é uma não-relação. Ele, basicamente, recebe essa conta no final do mês e paga ela. Não entende direito aquele manhado de letrinhas ali na conta de energia e sente uma dor muito grande, assim, do ponto de vista de, cara, a conta pesa no bolso dele. E, dependendo aqui no Brasil, especificamente, se não chove, ainda tem a questão das bandeiras tarifadas, fica ainda mais caro, mais pesado no bolso dele. Então, assim, a gente acaba endereçando uma dor aqui do lado da demanda, do lado do consumidor, que é, pela primeira, muitas vezes, pela primeira vez, trazer uma alternativa super simples dele conseguir reduzir a conta de energia dele com sustentabilidade e se sentindo, pela primeira vez, atendido no mercado de energia. De uma maneira mais simples, mais humana, mais digital. Então, que é uma coisa que é muito nova. É uma ideia muito simples, mas muito poderosa, assim. Então, é, basicamente, a gente, a Lemon, hoje, tem um produto que a gente chama de Crest de Energia, que a gente chama aqui em inglês Energy Credit, que é esse marketplace, mercado de geração distribuída, que tem como foco atender esses dois clientes, os geradores de energia e os consumidores de energia aqui. E a gente entende que, com esse primeiro produto, a gente começa a dar o primeiro passo para poder mudar, acho que é a maneira como a gente se relaciona com o mercado de energia e começando a destravar o potencial de um primeiro produto que faz parte do conceito maior de transição energética. Muito legal, entendeu? Por dentro, um pouco, do modelo da Lemon, né? Acho que você falou bastante sobre a questão da geração distribuída, né? A gente sabe que o setor de energia é um setor muito regulado, não só aqui no Brasil, mas no mundo, varia de país para país. Como é que você vê a questão da regulação nesse setor, né? Ela tem mudado, ainda tem perspectiva de mudar ainda mais, né? Com algumas novidades aí recentemente anunciadas e discutidas. E como é que você vê os desafios para incorporar esse tipo de solução em larga escala? A gente está falando de um potencial enorme, mas um potencial que ainda não foi plenamente realizado, como você mesmo falou, né? Então, como é que você vê essa questão da regulação e da incorporação em larga escala? Perfeito. Eu diria que assim, né? No setor de energia como um todo, o setor é muito regulado. Então, acho que para que a gente consiga acelerar esse processo mais de transição energética e trazer mais inovação para o setor, isso necessariamente se passa por uma questão da gente ter mais clareza e, digamos assim, mais segurança do ponto de vista regulatório. Ninguém vai botar capital, é difícil fomentar a inovação se não existe segurança, assim, de maneira geral. Dito isso, no caso especificamente da AGD, quando a gente fundou a Lemo, estavam se discutindo já, né? A questão da regulamentação da AGD, para onde que ia, não ia e tal. E foram quase que três anos, acho que um pouco mais de três anos, na verdade, de discussão. E aí, ano passado, a gente teve, acho que um marco, assim, importante, que trouxe, digamos assim, mais clareza em relação às regras do jogo, trouxe mais segurança até do ponto de vista de capital, acho que a gente ter conseguido ter uma definição nisso, possibilitou inclusive que a Lemo fizesse o Series A, então, que foi o round que a gente fez ano passado, levantamos 12 milhões de dólares com investidores daqui, fora do país. Então, eu diria que, assim, na minha perspectiva hoje, para esse primeiro produto nosso aqui na AGD, o principal desafio para que a gente atinja a escala aqui é fazer valer o que foi discutido na regulamentação. Então, acho que os diferentes players, então, as próprias distribuidoras estarem, digamos assim, cada vez, entendendo um pouco mais dos principais pontos que foram discutidos e a gente conseguir começar a ter essa integração maior entre os princípios do setor para que a gente consiga destravar o potencial que a gente tem. Então, acho que na nossa perspectiva aqui, virou mais um desafio aqui de execução mesmo nosso, para conseguir atingir essa escala. E aí, acho que um papel importante, especificamente na geração distribuída, é essa parceria com as distribuidoras para que a gente consiga fazer a operação desses créditos de energia da maneira mais eficiente possível. Muito bom, Rafael. Até agora a gente falou bastante de potencial, o que pode ser feito no setor, mas assim, pegando num raio-x, um recorte do momento atual, como é que você vê daí a maturidade das soluções, das tecnologias e do próprio ambiente de negócios, né? Quando a gente fala de geração distribuída no Brasil e no mundo, né? Você acha que a gente está num bom caminho, num bom momento ou ainda falta muita coisa ainda para ser construída? Eu acho que, especificamente assim, em relação à questão da geração distribuída, eu acho que a gente está num bom caminho. Eu lembro um pouco quando a gente fundou a Lehmann, né? Uns anos atrás, era um bom momento, assim, de setor, de discussão até regulatória, assim. Então, acho que hoje a gente está numa situação muito mais confortável e com boas perspectivas, assim, nesse sentido. Eu acho que o principal ponto aqui para a gente agora conseguir atingir a escala, assim mesmo, na solução, é principalmente os desafios mais relacionados, assim, à operação real, sabe? Então, aqui o negócio de você, de fato, construir a usina, conectar, ajustar os distribuidores, ser reconhecido, de fato, os cares estão sendo injetados, serem contabilizados pela distribuída e conseguir alocar essa energia para os consumidores finais. Então, acho que, como a GD ainda é uma solução relativamente nova no mercado aqui no Brasil, né? Eu diria que tem uma curva de maturidade ainda por parte, tanto geradores como parte das distribuidoras, tal, de começarem a entender melhor esse produto e acharem solução. de como que conseguem, digamos assim, desempenhar os seus respectivos papéis com um pouco mais de escala. Aí, aqui, na nossa visão, isso se passa necessariamente por tecnologia. Então, acho que a gente tem um approach muito de como é que eu posso te ajudar, me ajudar, sabe? Então, é um setor ainda essencialmente muito analógico, tem muita coisa aqui de troca de informação que a gente tem que fazer via Excel, por exemplo, passando para a distribuidora e vice-versa. Acho que muito disso aqui poderia ser acelerado, assim, se a gente tivesse uma digitalização maior do setor, as coisas tivessem, digamos assim, tivessem um olhar mais cuidadoso e acho que uma construção conjunta mesmo de como que a gente consegue resolver esses principais desafios, gagalas para que se atinja a escala com tecnologia. Então, acho que esse que é o principal ponto, assim, que a gente enxerga que a Lehmann tem buscado trazer, que é trazer a tecnologia para o coração do setor, para que a gente, os diferentes players pensem como que a gente consegue trazer escala mesmo para os produtos usando tecnologia. Acho que sem tecnologia acho que é muito difícil atingir a escala. Bom, Tasha. A gente fala sempre aqui com o Tomás de muita hard tech, o setor de energia, você falou do desafio operacional lá na ponta da geração, um setor também muito regulado e capex intensivo. Então, você tem que realmente um investimento muito grande lá na ponta. A gente também fala muito dessas soluções de hard tech, ou seja, essas startups que integram a parte física e digital. O modelo da Lehmann é um modelo predominantemente digital, de tecnologia da informação. Outra coisa que também a gente fala aqui bastante no podcast, no imaginário das pessoas, quando a gente fala tecnologia é TI. Você tem outros tipos de tecnologia também que estão no setor de energia, pelo menos perpassam bastante. E aí eu queria saber a sua opinião, a sua visão sobre como é que você olha essa integração, por exemplo, com o da Lehmann, o potencial de integração, não sei se está no pipeline de vocês, no radar, com essa parte dos smart meterings, ou seja, aí a ponta da distribuidora. Pelo que eu entendi, o modelo de negócio de vocês é muito focado na distribuidora, a distribuidora continua tendo um papel fundamental nisso, mas também tem uma perspectiva dos medidores inteligentes, dos smart grids. Como é que a Lehmann interage com toda essa discussão de gerar mais informação, aproveitar a questão de dados, que você mencionou também, quando essa revolução chegar dentro da casa das pessoas, se a gente conseguir capturar outros tipos de dados? Você tem alguma coisa no pipeline? Pensa alguma coisa nesse sentido? Aqui a gente faz muito parte da nossa visão de produto, que é uma empresa mesmo. O setor de energia tem muito dado, e você basicamente, para poder trazer novos produtos e serviços, trazer inovação mesmo para os clientes, você precisa ter uma inteligência aqui do ponto de vista de dados mesmo. Muito dificilmente eu vou conseguir chegar com um produto ou uma solução, por exemplo, do ponto de vista de eficiência energética, se eu não conseguir ter uma leitura, digamos assim, dos dados energéticos daquele cliente. Então a nossa visão aqui, que a gente trabalha desde o começo, é essa visão um pouco mais da plataforma de dados. Então qualquer solução mais relacionada a quem chamando aqui mais capital intensivo mesmo, de hard tech, necessariamente passa por conseguir, digamos, trabalhar esses dados de uma maneira um pouco mais eficiente. Quando eu olho o futuro do grid, eu vejo um grid cada vez mais complexo, você consegue gerar e consumir energia de maneira muito mais descentralizada. Isso gera uma complexidade, digamos assim, de dados e equipamentos vão estar conectados o grid mesmo, que a gente vê que uma plataforma que consegue trabalhar isso da maneira inteligente e começar a trazer para outros empreendedores que estejam, digamos assim, inovando no setor também, fala assim, cara, essa solução que você tem aqui, a gente aqui na Lemo, por exemplo, tem uns clientes aqui que teriam essa demanda, que tem um product market fit aqui para a turma também. Então a gente vê uma sinergia muito grande assim entre esses tipos de solução que exige um pouco mais de capital, que exige um pouco mais de R&D e também para poder de fato construir o CAPEX do negócio, com essa solução nossa assim, tipo de visando um pouco essa evolução do setor, da questão da plataforma um pouco mais de dados e conectando e trazendo mais solução e inovação para o setor assim, de maneira geral. Só que a gente enxerga que isso ainda é uma coisa, um negócio um pouquinho mais para médio e longo prazo e isso vai depender muito, que aí é uma pauta que a gente defende bastante assim, da questão do Open Energy, que acho que é um ponto central para que a gente consiga destravar isso para o setor como um todo assim, né? Hoje a gente tem muita informação, muitos dados, só que ninguém é dono disso, nem o próprio cliente. Então assim, acho que esse é um ponto central assim, para que a gente consiga destravar esse potencial assim para o setor como um todo. E Rafael, ontem a gente está falando aqui, né? Conversa com o movimento global aí, que é um caminho sem volta aí, né? Na minha opinião, que é essa ascensão da agenda SG, né? Em diversas pontas aí do mercado, pegando aí toda a cadeia de stakeholders, de organizações, de consumidores, investidores. E eu vejo aí que vocês estão muito inseridos dentro desse contexto, né? Eu acho que a pergunta aqui é, como é que você acha que a evolução dessa agenda SG, que está também caminhando cada vez mais rápida, está contribuindo para a aceleração do setor, né? Para o surgimento de novas tecnologias e soluções como a de vocês? Eu acho que de uma é bem prática, eu vejo dois grandes pontos assim, tá? O primeiro é capital, então acho que essa agenda tem feito com que haja uma cobrança maior por parte de investidores de maneira geral, para que tenha uma alocação de capital voltado para soluções e tecnologias que visem, digamos assim, endereçar ou estejam envolvidas assim nessa agenda, né? Então, visem endereçar a questão mais de mudança climática. Posso dar um exemplo. Um dos nossos investidores aqui chama Lower Carbon Capital, dos principais fundos de climate tech do mundo. Basicamente, eles só investem em soluções que estão, de alguma maneira, visando endereçar a questão de mudança climática, né? Seja modelos mais asset light, como é o caso da Lehman, ou seja modelos mais de deep tech, que envolvem um pouco mais de investimento. Então, acho que esse é um ponto um. E um ponto dois, que também é super importante, é uma mobilização maior por parte da sociedade como um todo. E aqui, o que eu vejo ainda, o que eu vejo muito forte é essa mobilização por parte de empresas, principalmente as grandes empresas, né? Então, muitas delas, por exemplo, hoje a gente tem como um dos nossos investidores e parceiros a Ambev. O fato da Ambev ter essa agenda, levar essa agenda de maneira séria, com metas, com objetivos, e se isso fazer parte da estratégia cooperativa da empresa, permite com que a gente consiga fazer uma parceria com isso. Assim como a Ambev, tem outros preços no mercado também. Então, a turma está buscando zerar a pegada de carbono, está buscando soluções, digamos assim, no mercado, que ajudem elas, as empresas, a atingir metas de net zero mesmo, né? Então, acho que eu vejo muito essa mobilização por parte do capital, acho que por parte de grandes empresas. O que eu acho que na Lehman a gente gostaria muito de fazer é que essa agenda conseguisse chegar ainda na sociedade como um todo, sabe? No varejinho mesmo, assim. Isso ainda é pouco tangível. Eu diria que é a parte da população, assim, dos pequenos empreendedores, da população mesmo residencial, que mais sente os impactos, assim, da questão de mudança climática, só que ainda chegam poucas soluções, assim, para essa turma. E acho que um dos desafios, assim, que a gente vem buscando endereçar é justamente isso. E aí, com essa primeira solução, assim, de trazer uma energia mais limpa, mais barata e mais simples para endereçar esse ponto também. Bom, Rafael, lá no nosso primeiro episódio, né? Foi um episódio overview sobre transição energética. A gente deu muita ênfase nisso que você está falando, que é o quarto D da transição energética, né? Que todo mundo fala de carbonização, digitalização, de centralização, mas poucos falam da democratização, né? Ou seja, como lá o CEO, o Larry Fink, falou, né? Tornar a transição energética acessível a todos, né? Não só a uma camada da população. E aí, falando sobre o futuro, né? Sobre essa visão da transição energética, eu queria ir para, já encaminhar aí para o nosso último bloco, né? O Energy Bits, perguntar para você qual é a sua visão de futuro da Lemo, né? Ou seja, o que você está olhando e também do mercado de geração distribuída aqui no Brasil. Estou falando de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Perfeito. Eu diria que, assim, né? Especificamente, assim, sobre a GD, eu vejo um potencial de crescimento muito grande, assim. Então, acho que a GD vai continuar aumentando bastante a penetração, assim, aqui no mercado no Brasil. Só que eu acho que um ponto importante aqui para ressaltar é que eu acho que é um primeiro movimento muito forte, que tem um potencial de escala muito grande, ligado a um conceito maior de transição energética. E eu acho que a visão da Lemo é a gente trazer essa solução em escala, e se a gente conseguir trazer, fazer isso bem feito, em escala, e eu acho que a gente tem uma posição de pioneirismo aqui, em relação a essa solução especificamente, isso abre portas para com que a gente enderece outras verticais mais ligadas à transição energética também. Então, por isso que a nossa missão, né, é sobre empoderar as pessoas para acelerar o processo de transição energética. Então, tem muito a ver com esse conceito que você falou de democratização, mas olhando muito isso da questão de acelerar o processo de transição energética. Transição energética vai acontecer, só que na nossa visão, se a gente não conseguir trazer soluções que, de fato, sejam tangíveis para a população como um todo, em outras palavras, democratizar isso, esse processo ele vai ser menos acelerado. E a gente precisa, como mundo, como país aqui, que isso seja acelerado. Por isso que a Lemo existe, e acho que a nossa visão está muito nessa linha de puxar e ser pioneiro e protagonista nesse processo. Fantástico, Rafael. Acho que com essa visão de futuro aqui, empolgante aí para a gente aqui no podcast, para todos, acho que a gente já pode se preparar e passar para a próxima fase aqui do programa, né, o bloco, o Energy Beats. Vamos nessa? Momento Energy Beats. Bom, vamos lá. Como é tradição aqui no nosso podcast, né, os convidados falam primeiro, né, dão as sugestões aí. Então, eu queria te pedir, Rafael, para falar quais são os seus beats ou o seu beat de hoje. Uma dica que eu tenho, né, para dar é um livro que chama Speed and Scale, do John Doerr. Para quem não sabe aí, eu tive a oportunidade de conhecer o John Doerr pessoalmente, foi incrível, assim, e ele é um dos caras que tem mais estudado a questão de mudança climática, ele é um investidor, que já investi em Cleantech lá desde a época de 2000, então, assim, ele é um cara que conhece bastante, assim, profundamente aí, questão de clima, e ele tem um approach bem pragmático, assim, né, do sentido, assim, cara, o que que a gente como sociedade precisa fazer para, de fato, endereçar as questões de mudança climática? E no livro tem bastante coisa sobre transição energética. lá, então, eu diria que é um must read aí para todo mundo que está buscando entender um pouco mais sobre transição energética, empreendendo sobre o tema, alguma coisa do tipo, acho que essa fica uma dica, é bem legal, e o livro acabou de sair do forno aí, né, foi, é um livro recente. Sensacional, esse aí eu não tinha lido ainda, vou, já anotei aqui para, para entrar para o pipeline. É, bom, o meu Energy Beats de hoje, né, meus beats de hoje, eu queria deixar duas dicas, né, que endereçam muito essa conexão entre o mundo do digital e da energia, né. É, um é um filme que está disponível no YouTube, né, no canal Swam Bitcoin, é, These Machines Greens, Bitcoin and the Future of Clean Energy, é um filme de 2021, é, é, é muito legal, ele é dirigido pelo Jamie King, ele fala muito dessa relação, é, e do desafio do, do consumo energético da mineração do Bitcoin, é um assunto sempre polêmico, que vai e volta, então é, é um filme bem legal para, para, né, entender um pouco dessa discussão da relação do Bitcoin e o consumo energético, né, e, e aí um outro artigo para gerar mais polêmica ainda, com isso que é literalmente bem recente, foi agora de agosto de 23, né, um artigo feito pelos pesquisadores do Bitcoin Electricity Consumption Index, da Universidade de Cambridge, de, é, eles acabaram de revisitar a metodologia de cálculo de consumo do Bitcoin e revisitaram para baixo, então, é, na nova metodologia de consumo deles, eles, é, percebem que o Bitcoin consome menos energia do que estava se esperando, então o filme de 21 fala do problema e agora a revisão da metodologia tem uma estimativa diferente com um consumo menor, né, dos 105.3 terawatts da metodologia antiga, eles estão previstos, previram, né, que em 2022, né, refizeram a conta de 22, caiu para 95.5, né, então é algo sempre constante, ainda falo de perspectivas de novas tecnologias que possam abaixar ainda mais, né, até da própria plataforma, então é super legal acompanhar esse debate aí entre Bitcoin e consumo de energia. E você, Tomás, quais são os beats de hoje? O meu beat de hoje, ele, ele não é muito novo, mas eu acho que ele de alguma maneira se conecta ao que a gente conversou aqui, né, é, é um projeto que se chama Sol de Norte a Sul, ele começou a ser realizado, acho que em 2016, 2017, é, ali encabeçado pelo Greenpeace, é um projeto, assim, de conteúdo, né, que mostra como várias comunidades brasileiras estão explorando a energia solar, desde soluções muito criativas e locais, até iniciativas do poder público, de empresas, como a gente estava falando, estão democratizando o acesso à energia de alguma maneira em diversos formatos. é, tá disponível na internet, né, muito super fácil de achar, é, então fica aí a minha, o meu beat de hoje, a minha recomendação, Sol de Norte a Sul, é um projeto multiplataforma, naquele formato Snowball, bem bonito e fácil de fabricar. É, bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Tecnologia Brasil, mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente, não deixem de nos seguir na sua plataforma de podcast preferida, né, nas nossas redes sociais, vai lá. É, antes de me despedir, gostaria de agradecer de novo, Rafael, pela presença aqui no podcast, muito obrigado, e queria saber se você tem algum recado final, aí, que eu gostaria de compartilhar com nossos ouvintes. Tenho cada vez mais empreendedores, mais gente boa, aí, buscando trabalhar e endereçar o tema de mudança climática e se juntar, aí, a nossa missão, aí, de acelerar o processo de transição energética. Não é uma missão só da Lehman, acho que é uma missão de todos nós, então, incentivo fortemente, aí, a cada vez mais pessoas buscarem sobre o tema, e, cara, muito bom ter esse podcast aqui, porque acho que é um caminho para isso também. Legal, pô. É, Rafael, eu queria até compartilhar com você, na minha vida pregressa, né, eu fui diretor de Cleantex da B Startups, né, eu fundei o comitê de Cleantex, não existia o comitê, na época, o pessoal nem sabia o que era Cleantex direito, e eu falava brincando que o diretor, né, do comitê de Cleantex, ele, o trabalho dele era organizar o setor, o nosso era falar que o setor existia, né, que Cleantex era uma grande oportunidade, e eu acho que a gente tem gradativamente evoluído nessa agenda, a Lehman é um exemplo disso. Obrigado. Tomás, mais uma vez, obrigado pela conversa. Obrigado pela conversa, pela parceria. Rafael, obrigado pela presença, pela aula. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, a gente se vê na semana que vem. Valeu. Valeu, até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.